Ah, isso aqui não é muito pra caramba, isso aqui tem que ficar uma... nossa tem que entrar todas as casas aqui. Ah, não é não, ainda bem. Ih, aqui tem cachorro, mano. Com certeza que aqui vai ter cachorro. Aqui vai ter cachorro com certeza. Aqui vai ter cachorro. Aqui tem cachorro também, cara. Aqui é legal, hein, cara, isso aqui. Aqui. Aqui tem cachorro também. Ah, que legal, hein, cara Hum Vou ter cachorro aqui Ah, que legal Toma Toma Figo Figo não, no rim, né Aqui eu sei que tem militar ali Opa Ah, que legal, hein, né 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 Peguei tudo, cara Peguei tudo, cara Ah, que legal, hein, né Ah, que legal, hein, né Ah, que legal 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 Não sei o que é que tem melhor, tá. Não é não. Vamos jogar. Não, não, não. Não, não, não. Recupera, recupera, recupera. Eu sei que aqui tem um loot de armas, se eu não me engano. Será que tem um loot bom de armas? Vamos comer. Vamos comer. Vamos comer comida aqui, eu vou comer tudo, mano. Beleza. Opa. Opa. É, contra os suprimentos. Os suprimentos. Vamos entregar pro cara. Antes de mais nada. Muito bom, cara. Muito bom. Muito bom. Cadê? O Bob? Bora pra lá. Aqui, ó. Vai dar pouco de choque esse aqui. Que música. Nem vale tanto a pena. Os caminhões aqui. Deixa eu fazer daquela casinha ali, ó. Deixa eu fazer daquela casinha ali, ó. O Bob. Mais 10. Ah. O Bob. Mais 10. Ah. 2 mil e 2. E aí. E aí? Peguei o ACA, ó. E aí? Comprei nada. Ah, yields. torna R$ 100,00, cara. Ah, não. ai caramba aqui comprei sim comprei ah mano falta 10 só vendeu nossa 2 robustez mitigação do dano pronto 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 bancadaria no barro esses livros eu tinha que comprar todos só tem dinheiro agora e tem mais ó dois três ó nossa mano esse livro aqui preciso pegar tá me dá mais me dá mais me dá mais mate zumbi vou matar zumbi vou focar nas missões porque dai a gente pega bike ali ali orlin toma uma pronto pronto ó tem uma bancada ali aqui vou fazer o seguinte vou fazer o seguinte deixa eu botar essa bancada aqui ó um ganho um ganho do xp nessa bancada aqui tá bom aqui como é esse vou fazer lá aqui de novo não 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 dá para entrar por ali ó acho que tem um ponto ó eu pus em tudo aqui cadê o intestino de ferro é o intestino de ferro se não aqui tá não esse aqui não tá cheirando bem né não caraca caraca mano um pouco queimada é foda hein um um dois tá um um dois tá um 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 caraca mano um 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 O que é isso? 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 Pegar esse aqui pra ver que é pra gente conseguir comprar aqueles anjos lá, no Bob E a gente vai evoluindo, sim Deixa eu ver, peguei tudo aqui Vou pegar esse aqui Ai caramba! Você é louco? Dá um tiro na nota de lixo, mano? muito louco eu peguei ó Esse aqui eu vou levar tudo pro Bob. Mais duas. É bom que tá XP, ó. E eu perdi a caixinha, cê deu, né? Nem vi a caixinha. Peguei. Mais uma. Uma. Beleza. Vou tirar só esse press aqui. Prontinho. Aqui ó, press. Pronto. Vamos voltar pro Bob. Tem um drop ali, ó. Se eu vou lá pegar esse drop, cara. Onde tem esse drop? Tá bem longe, cara. O Bob tá aqui, ó. É caminho, né? Vamo lá. Vamo ver que caminho. Cheguei. Pronto. Acho que se eu pego, pego essa sim. O que é isso? É isso aí Ok, eu vou fazer isso aí Eu vou fazer isso aí Eu vou fazer isso aí Ok Passar na base, deixar os bagulhos Fazer a ultima missão Que é só casa, cara Hummm Aqui tem cachorro, cara Tchau Tá. 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 Ó, calma, calma. É. Ok. Shit. Tá. A flecha não. É isso, enfiou a cabeça lá dentro. Não dá pra pegar a flecha. Caramba. . . . Vamos! Vamos! daquele lado ali eu tô com a sensação que tem cachorrinho aqui apenas a nós não só fazer essa missão aqui vamos lá o caramba cara certeza que tem eu vou subir ali ó e era para subir no balcão o motor tá lá embora bagulho tenso caraca mano falta ter cachorro aqui mano só que me falta ter cachorro aqui cara ele não tem deixa eu vou pegar essa aqui 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 pega aqui é tá ali ó tá aqui ó o cachorro tá aqui ó tá aqui ó ó vai dar ruim isso aqui cara o 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 só você? só você tá tranquilo ó nossa senhora pegando tudo ó zoom in ó ó ó ó ó ó não sei, vocês não tem noção, tanto que eu to tenso aqui, mano não sei, mas não sei, você é melhor que você dizer, mas não sei, você quer que chegue e se torne? que é essa história, mas você tem que ver se esqueça de fazer você, essa história fica toda a nicisina, não sei, você fica aqui, você tá aqui, você tem que ver se você não tem, não sei a você, você tem que ver se isso não tiver BBOINHO Quatro flechinhas, você tá maluco, velho? Hum, betoneiro, aí sim, velho. Aí sim. Aqui, ó. Peguei. Você quer saber? Vou desmontar essas bocas, cara, e vou vazar daqui, mano. Muito mal que eu consiga pegar aquela proveta, hein. Nem nada, cara. Esse aqui, para quê? Ah, mano, esse aqui não tá cheirando bem, velho. Esse aqui não tá cheirando bem, hein. Peguei esse aqui. Já são sete da noite, cara, caramba. Loco, mano. Não vou abrir ali, mano. Aqui. Aqui. É tudo isso aqui. Isso aqui. Tava um... Oh, meu Deus, não. Cara, esses zumbis do lado de fora batendo dá um nervoso. Tá. Vou pegar esse daqui. Vou pegar esse daqui. Beleza, 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 beleza. Vou pegar esse aqui. Isso aqui. Tá pistola, hein. Vambora. Não. Isso aqui dá, ó. Ai, filha da mãe. Aqui, ó. Ah, caramba. Não dá pra sair. Última. Tá, agora eu tenho que abrir aqui, cara. Vou abrir aqui pra sair. Caramba, cara. Caramba, cara. Ae. Beleza. Beleza, né. Bob, pra lá. Deixa eu fazer o seguinte. Caramba, já peguei um coelho aqui. Vamos lá! Uh, ai sim... Ai sim, ai sim, ai sim... Bicicleta, né? Bicicleta, mano Isso é claro, né? Nossa, da hora Tá, então, vou vender o que tem que vender pra ele Agora, aí sim, hein Aí sim Tchau